Então aí, questionável da lição 8, o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Segundo trimestre de 2015, Jesus, o homem perfeito, o evangelho de Lucas, o médico amado. Comentarista, pastor José Gonçalves. Então, complete os espaços vazios e marque com via as respostas verdadeiras e com ênfase as falsas, conforme a revista da CTAD. Lembrando que aqui nós trazemos só as respostas verdadeiras e já trazemos as frases completas já. No nosso site e em outros sites também, você encontra o questionário com as perguntas com respostas verdadeiras e falsas e também as frases para serem completadas. Vamos então, só as verdadeiras e já tudo resolvido aqui no nosso questionário. Vamos lá, dentro do texto do áudio, a primeira pergunta para completar é... E disse-lhes, onde estava essa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Lucas 8, 25. Agora, dentro da verdade prática, para completar a segunda pergunta. Ao mostrar o poder de Jesus sobre as forças naturais e sobrenaturais, as escrituras sublinham sua natureza divina e identidade messiânica. Na parte 1, nós temos aí Jesus e as forças sobrenaturais. Pergunta número 3. Até este ponto, Lucas já havia mostrado Jesus exercendo poder sobre os demônios e enfermidades. Como está em Lucas 4, 31 a 44. Agora, qual o poder do Espírito Santo é operado através de Jesus? Agora ele o mostra exercendo seu poder sobre as forças da natureza. Lucas 8, 23 a 25. A tempestade surge aqui como uma força impessoal, revelando que a harmonia original da criação se perdeu. Nesse momento, ela se levanta como uma força poderosa que precisa ser detida. Ao receber a voz de comando do Filho de Deus, as forças descontroladas da natureza param. Jesus põe ordem no caos. A cena foi tão dramática para os discípulos que arrancou deles a pergunta. Quem é este que até os ventos e a água manda? Pergunta número 4. Agora, qual o poder do Espírito Santo é operado através de Jesus sobre Satanás? Se a natureza é uma força impessoal, o mesmo não pode se dizer do diabo. A Bíblia mostra que ele é um ser pessoal. Isso é dotado de personalidade. Jesus e seus discípulos tiveram que enfrentá-lo muitas vezes. Ainda quando descrevia o relato da tentação de Cristo, Lucas informa que Satanás ausentou-se de Jesus por algum tempo. Lucas 4, 13. Jesus derrotou o diabo na tentação do deserto, mas depois disso teve outros embates com ele. De fato, a Escritura registra vários casos de pessoas oprimidas e possessas de demônios que tiveram encontro com Jesus e seus discípulos. Veja aí Lucas 4, Lucas 6, Lucas 7, 8, 9, 10, 11 e também capítulo 13. Em todos os casos, tais pessoas foram libertas e Satanás derrotado. Agora dentro da parte número 2, Jesus e a realidade dos demônios. Pergunta número 5, por que o diabo é uma realidade bíblica? A Bíblia desconhece a ideia de um diabo mitológico ou que é um produto da cultura humana. Nas Escrituras, Satanás e seus demônios são mostrados como seres reais. Uma das mais poderosas armas usadas pelo diabo é tentar mostrar que ele não existe. A Bíblia, no entanto, trata Satanás e seus demônios como seres dotados de pessoalidade. O próprio Cristo enfrentou pessoalmente Satanás no deserto e o derrotou. Lucas 4, 1 a 13. Tal reino é tão organizado que o apóstolo Paulo mostra que esse reino maligno está organizado de forma hierárquica. Efésios 6, 10 a 12. Pergunta número 6, por que podemos afirmar que o diabo e os demônios são uma realidade experimental, segundo a Bíblia? Então, na Palestina do primeiro século, a presença de pessoas oprimidas ou possuídas por demônios era uma realidade do dia a dia. No Evangelho de Lucas, encontramos dezenas de textos mostrando essa verdade. Lucas 4, 41, 6, 18. Lucas diz que Jesus curou muitos de moléstias. Lucas 7, 21. Além disso, registra ainda que Jesus repreendeu espíritos imundos. Lucas 9, 42. E que via a queda de Satanás em cada demônio que era expulso. Lucas 10, 17, 18. À luz da Bíblia, não há, pois, como negar a realidade dos demônios. Parte número 3, Jesus e a obra dos demônios. Pergunta número 7, como se deu no ministério de Jesus a oposição aos demônios? O caso da libertação do endemoniado, que ocorre logo após Jesus acalmar a tempestade, é um dos muitos relatos que mostra como os demônios entraram em rota de colisão com Jesus. Que teu eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Lucas 8, 28. Disse o Espírito Maríba. Isso era esperado que acontecesse por causa da própria natureza da missão de Jesus, que é destruir as obras do diabo. 1º de João 3, 8. Essa missão também foi confiada aos seus discípulos. Mateus 10, 1. Lucas 9, 1. E posteriormente posta em prática por sua igreja. Atos 5, 16. 8, 6, 7. Pergunta número 8. Por que Jesus, cheio do Espírito Santo, realizava a libertação de endemoniados? Quando questionado sobre ter curado no sábado uma mulher com espírito de enfermidade, Jesus respondeu, E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Lucas 13, 16. O verbo grego traduzido como libertar é luo, e significa, nesse contexto, livrar de laços, desavarrar, tornar livre. Jesus veio para libertar os cativos do diabo. Essa libertação é também tida como a cura ou livramento do poder do mal. Lucas 6, 18. A palavra curados traduz o grego terapêutico, de onde vem o vocábulo português terapia, que significa sarar, curar, restaurar a saúde. Ao libertar os demônios, Jesus trata também de todos os efeitos colaterais. Lucas 10, 19. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 9, para completar. Queiras forças descontroladas, sejam pessoais ou impessoais, Jesus possui poder sobre todas elas. Em um mundo que nos parece inóspito, onde forças sobrenaturais se mostram maiores do que nós, temos a confiança que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus, salve a Deus.